A gente segue destacando a pauta policial, agora vamos ao sul de Minas, palco infelizmente de um episódio terrível, mais um envolvendo a violência nas escolas. Estela Torres fala com a gente, traz atualizações sobre o ataque com faca em uma escola de Poços de Caldas. Estela, esse ataque infelizmente terminou com um adolescente morto, outros quatro feridos. O que a polícia, o que as forças de segurança têm a dizer sobre esse episódio? Boa tarde. Boa tarde, Loli, boa tarde, Ana Luíza. Boa tarde. Está no presídio de Poços de Caldas, o adolescente apreendido após atacar estudantes na saída de uma escola da cidade. De acordo com o delegado Clayson Breni, o autor de 14 anos, apreendido pouco depois do ataque, ainda em frente à escola, foi ouvido por várias horas, acompanhado dos pais e levado para o presídio. Vamos ouvir o que disse, na manhã de hoje, o delegado regional da Polícia Civil de Poços de Caldas, Clayson Breni. A Polícia Civil, logo tomou conhecimento dos acontecimentos, deslocou imediatamente até o colégio. E, inicialmente, com as informações ali colhidas, nós organizamos uma força-tarefa com o objetivo de efetuar diversas diligências que pudessem elucidar o mais rapidamente os fatos. Uma equipe da Polícia Civil ficou responsável pela análise das imagens das câmaras de segurança e também da entrevista de testemunhas que estavam no local, entrevistas com os policiais militares que efetuaram o atendimento inicial. Uma outra equipe se deslocou até a residência do adolescente infrator, juntamente com uma equipe completa de peritos para que fizesse uma análise minuciosa do quarto do adolescente. Uma diligência também bastante produtiva, do sentido de elementos informativos e probatórios. Não havia equipamentos eletrônicos no local, mas encontramos cadernos com anotações, encontramos algumas gravuras que vão subsidiar a investigação que continua. Além disso, uma outra equipe conseguiu localizar o aparelho celular do investigado. Também os trabalhos periciais ali já foram iniciados. Uma informação importante para acalmar a sociedade é que tudo indica, nesse momento da investigação, que trata-se sim de um ato isolado. Esse adolescente não estava no radar do Ministério da Justiça, que tem um banco de dados significativo. Com a apresentação desse adolescente na delegacia de polícia, nós o autuamos em flagrante. Ouvimos o delegado regional da Polícia Civil de Poços de Caldas, Clayson Brenny. No depoimento, o adolescente disse que sofria bullying, pediu aos pais para ser transferido para outra escola e decidiu se vingar dos colegas usando uma faca da própria casa. Ele disse que escolheu aleatoriamente as vítimas e asfaqueou cinco pessoas. Um garoto morreu neste ataque, Leonardo William da Silva, de 14 anos. O corpo dele será sepultado às três e meia da tarde no cemitério Parque, em Poços de Caldas. Entre os quatro feridos, um garoto de 14 anos com ferimentos leves, um menino e uma menina de 13 anos, em estado grave, internados na Santa Casa de Poços de Caldas e respirando com a ajuda de aparelhos. E uma adolescente de 17 anos, também hospitalizada, mas fora de perigo. A Prefeitura de Poços decretou luto oficial de três dias e cancelou todas as atividades em comemoração ao Dia das Crianças. O governador Romeu Zema divulgou em redes sociais que é preciso combater o bullying, mas também é preciso debater a redução da maioridade penal. Do Sul de Minas, repórter Estela Torres. Uma e vinte e nove, muito correta a posição do governador Romeu Zema ao apontar a necessidade de discutir o bullying e a violência nas escolas, mas no mínimo oportuna, eu diria mais infeliz, a colocação do governador colocando uma discussão de redução de maioridade penal quando, neste episódio, a violência praticada por um adolescente de 14 anos que foi infeliz e oportunista o governador nesse episódio. A Prefeitura de Poços decretou-se